O teu pai, por exemplo, foi beneficiado, né? Acho que o Luciano Huck, se eu não me engano, reformou a casa, fez uma... Então, o Luciano Huck, nesse ano mesmo, em 2012, depois da Aulas do Olímpico, ele foi lá, na casa da minha mãe lá, reformou a casa da minha mãe, ficou top, gostamos muito da escola. Tinha um negócio de treinamento lá pra você, a academia lá pro teu pai. Tinha, mas aí foi um grande erro, assim, não assim do Luciano, mas do arquiteto, porque fizeram academia, eu estava fazendo academia pro meu pai, num quintal de casa, fechadinha, e aí, pegaram essa academia que eu estava fazendo, construíram por cima dela uma outra casa, né? E aí, a academia ficou, e botaram a academia no ar livre, todo o material em ar livre, sem cobertura, sem nada. Aí foi aí que meu pai não gostou, eu falo, pô, o que meu filho estava fazendo pra mim... Foi destruído. Foi destruído, né? E botou a academia no ar livre. Então, chovia, debaixo do ringue, enchida de água, molhava todo o material, não tinha onde guardar o material. Quer dizer, então, que se Luciano Huck passar na frente do seu pai, ele dá uma porrada. Não, não, não. Não, como eu falo do céu, o Luciano Huck, na vida da família Falcão, foi um anjo, foi um cara que chegou e construiu, fez, foi um cara que tratou a gente super bem, mas o arquiteto, entendeu? E pediram, como vocês querem a casa, como vocês imaginam, aí, tipo assim, demos toda a descrição da casa, e foi feito diferente, mas o Luciano Huck não tem nada a ver com isso, é um cara que... Só foi lá entregar a casa, foi lá entregar a casa, é verdade, entendeu? Um cara que eu tiro esse rebelde pra ele, e agradeço sempre quando eu vejo ele. Não me conta. Não me conta. Não me conta. Não me conta. Não me conta.